Desafio do like da Ladybug e do Cat Noir Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E você tem basicamente 5 segundos pra fazer isso e ganhar uma ótima surpresa 5, 4, 3, 2, 1 e pronto Comenta Ladybug pra ganhar um super coração no seu comentário Então Ladybug, hoje é o dia principal que a gente tava esperando Finalmente chegou o dia que os gêmeos vão poder ir diretamente pra escola Passou bem rápido, não passou? É verdade, passou bem rápido Que isso até me deixa um pouco, um pouquinho triste Porque eles estão crescendo bem rápido Calma Ladybug, calma Isso é normal, daqui a pouco eles vão até sair de casa E aí sim você vai ficar mais triste Ei, não fala isso não, senão eu vou chorar mais Tô brincando? Calma, 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 calma Ih, peraí, por que você tá falando isso? Ou será que você quer encarar? Você quer encarar o Cat Noir? Você quer mesmo? Eu tô preparada, eu fiquei brava com você agora Ah, tá bom, me desculpa Ai meu Deus do céu, por que eu fui falar isso? Agora ela tá uma fera comigo Mas até que foi bastante engraçado isso, né? Mas ok, então pra ela ficar mais animada e parar de tá estressada Porque olha a cara dela Daqui a pouco ela só vai até chegar e explodir de tanta raiva que ela tá Então ok, né? Querida, então, o que será que eu posso fazer pra você ficar pelo menos menos brava comigo? Ah, então você pode fazer uma coisa pra me deixar menos brava O que que é então? Basicamente eu quero que você acorde os gêmeos, o que você acha? Ah, não, 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 tudo menos isso Eles não vão me acordar, eles vão ficar todos revoltados comigo Ai eu não sei o que será que eu posso tá fazendo pra tá ajudando eles Não quero saber, eu quero que você faça isso logo Tá bom, tá bom, tá bom, vou fazer isso Até melhorei Ai meu Deus do céu, você só faz coisas atrapalhadas, o Cat Noir Tá bom, deixa eu tirar aqui as lágrimas do meu rosto Então é... Oi queridinha, você tá bem Julinha? Vejo que você acabou de acordar e já sentou aqui pra esperar o café da manhã É isso gente, eu acabei de acordar aqui E eu tô muito feliz porque hoje eu vou pra escola E o Clebinho, o Clebinho não vai acordar nunca não? Ah, eu não sei né, vou ter que acordar ele Ei Clebinho, acorda Clebinho Não, não, mais alguns minutinhos por favor, só mais um tempinho Não, não Clebinho, tá na hora de acordar, vem comigo Tá bom, tá bom, tá bom Mas o que será que a gente vai fazer hoje? Então, pessoal, eu acho que a Julinha já tava sabendo A gente, não, a gente não No caso vocês dois vão ir pra escola O primeiro dia da sua rotina de escola O que? Não, 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 quero não, quero não, quero não, não, não Você falou que a história é a vez, não ia ficar lá Mas claro que a gente vai Não, não, também não querem não Tenho que assistir hoje os Power Rangers E eu não tô nem um pouco afim de ir pra escola Mas hoje é o dia que vocês tem que ir, sabe Eu não queria que vocês fossem, na verdade queria sim Porque vocês tem que aprender um montão de coisas novas, sabe Isso aí, o que o Catnor falou, né Primeira vez que ele é um pouco inteligente Mas, olha, continuando aqui Vocês tem que ir porque lá vocês vão aprender um montão de coisas E vai conhecer um montão de gente nova Então eu acho que é uma ótima opção pra vocês Ah, é né Pelo menos eu acho isso também Então, comem aí que eu vou preparar a comida de vocês Porque daqui cinco minutinhos A gente vai ter que estar preparado Pra ir diretamente lá pra escola Olá, com licença moça Eu me chamo Clebinho E essa aqui é a minha irmã, a Julinha Então, a gente é aluno novo dessa escola A gente tá aqui pra fazer o prézinho, sabe Eu queria saber se você pode me ajudar aqui um pouquinho Porque eu tô meio com vergonha, sabe E a Julinha também Ah, então, posso ajudar você sim É, quero saber também a idade de vocês E uma coisa, vocês vão pro primeiro dia de aula do primeiro ano? Isso assim, a gente vai fazer isso Eu até vou fazer a palavra aqui Porque a gente vai ter que ir lá no primeiro dia de aula nosso Por isso que a gente tá bem nervosinho mesmo Ah, bom saber isso Então tá E a idade de vocês, quais são? Eu tenho exatamente quatro anos de idade E eu tenho exatamente quatro anos de idade também A gente é gêmeos Mas nasceu diferente, sabe? Ah, entendi Então tá Vocês vão ficar com a sala do lado E o armário de vocês é um e o três O do Clebinho é um E o seu Julinha é o três Tá bom, tá bom Muito obrigado, moça Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Elisabeth Então, muito prazer, Elisabeth Eu fiquei até meio que com vergonha de falar com você Mas você é muito legal É verdade, né Clebinho Ela é muito legal Mas vamos ver aqui o que tem no seu armário Vamos, né Vamos abrir um Hum, tem essas coisas aqui Tem o meu livro que eu tenho que levar Tem as coisas pra fazer travessuras E o seu Hum, o meu tem um montão de coisas de baleia Que eu adoro muito, né? Ai, que legal Muito bom mesmo Verdade Então tá Acho que a gente tem que entrar na sala de aula agora Pra falar com o pessoal Ai, meu Deus do céu O que que esse esqueleto me pegou aqui? Não gostei dele não Sai daí, ô esqueleto esquisito Ai, Clebinho, eu acho que esse esqueleto aí Ele deve ser algum esqueleto É, mais poderoso, né? Isso aí Deixa eu sentar aqui na cadeira também Sai do meu lugar, Cabinho Tá bom, tá bom, sua chata Sai do seu lugar Deixa eu sentar aqui no meu então Pra eu sentar aqui no meu, seu chata Não deixei você ficar aqui Vejo que todos estão aqui Pro nosso primeiro dia de aula Aqui na escolinha Então, primeiramente Vocês vão ter que repetir Tudo isso todos os dias Eu vou pedir pra vocês se apresentarem O primeiro aí O que tá usando toca Qual o seu nome? Ah, o meu nome é Bruninho E a outra? E o meu nome é Lizinha Ah, e a outra? O meu nome também é Biazinha Ah, que legal Todo mundo tem um nome bonito E você, garoto de óculos? O meu nome é Felipinho Ah, que legal E vocês dois Que pelo jeito são gêmeos Ah, o meu nome é Clebinho Ei, Clebinho Não deixei você falar na minha frente O meu nome é Julinha Ah, então vejo que vocês São realmente irmãos Então, todos vocês são muito mais que bem-vindos Aqui na nossa querida escola E hoje vocês vão aprender Um montão de coisas Super divertidas Que eu garanto que vocês vão utilizar Pra sempre Na vida de vocês Porque hoje O dia vai ser extremamente maravilhoso E bem legal Porque hoje vocês vão aprender A... Desafio do like do Homem-Aranha E da Mary Jane Eu desafio você A deixar aqui embaixo O seu like Se inscrever E ativar o sininho Das notificações Em cinco segundos Então vamos nessa Cinco Quatro Três Dois Um E pronto Se vocês conseguiram Comenta aqui embaixo Consegui Pra ganhar um super coração Ai, ai, ai Homem-Aranha Por que que você tá demorando tanto Pra preparar o meu café da manhã? Ué Como assim? Eu não tô demorando nada É você que tá falando Essas coisas Todas erradas aí Porque eu tô falando Sempre a verdade Claro que não Isso me deixa Muito Mais Muito Mais Muito Brava E você pode logo Preparar tudo isso Que eu não tô mais aguentando Ficar aqui Morrendo de fome Tá bom, né? Calma Deixa eu pegar aqui Um bifão Pra você Eu vou começar A assar esse bifão Pra você, né? Na verdade Eu deveria colocar Aqui embaixo No forno Mas como está assando Muito rápido Creio eu Que vai ficar maravilhoso, né? Pronto Tá bom, né? Eu vou pegar aqui Vou colocar aqui Pra você comer E você está servida Você pode comer já O seu querido Sua querida carne aí, né? Pelo menos corta Essa carne aqui Pra ficar melhor Ei Você tá me obrigando Eu comer a comida Da forma que você quer Você tá muito enganado Ô Cabeça de teia Eu vou comer tudo sozinha Minha, 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 minha Até tá passando A minha raiva Que ela tá um pouco menos Tão aparecendo Aqui perto de mim Você tá me ouvindo? Então tá Olha Até passou um pouco Mas e aí O que é que a gente vai fazer hoje? Como assim? O que a gente vai fazer hoje? A gente não vai ficar aqui em casa Arrumando as coisas, não Pra quando os gêmeos For nascer? Claro que não, seu esquisito Eu tô falando pra você o quê? Pra gente fazer Todas essas coisas Que você me disse Como por exemplo Por exemplo mesmo Ir lá pra praia E pro shopping Pra qualquer lugar Mas eu não quero E não vou ficar aqui em casa Para sempre Ué Então tá, né? Vamos nessa Como você tava falando aí É melhor a gente ir É isso mesmo E acho bom Porque senão Senão você tá lascado Porque Olha Você é conhecido Como Homem-Aranha, né? Isso aí O que é que tem? Não pode ser conhecido Mais como Homem-Aranha? Claro que não Daqui a pouco Depois dessa sua gaguejada Você vai virar O Esmagado-Aranha Porque você vai ficar Esmagado Que nem uma aranha no chão Isso é esquisito? Ai, né? Tá bom Já que você tá falando Então tá Vamos nessa, né? Pelo menos É... Você tem algum lugar De preferência? Claro que não Você vai escolher E pronto Oxi Tá bom mesmo, né? Então tá Vamos nessa Querida Então, Mary Jane Acabamos de chegar Aqui no shopping É Eu vejo que sua cara Não tá tão boa assim O que foi que aconteceu? Então, né? Como você percebe Você me trouxe Em um shopping lotado Eu queria estar aqui Em um shopping Muito mais bonito E maravilhoso Sem esse monte de gente Ué Como assim? Mas eu trouxe você No lugar certo E pode parar de chorar Você vai ficar bem E não vai acontecer Nada sobre isso Tá bom? Tá bom, né? Já que você tá falando Então eu vou até Ficar mais feliz Aliás, também pode tirar Esse sorriso do rosto Fica normal Tá bom, né? Tá bom Já que você tá falando Eu vou ficar aqui Normal Mas ó Como você está grávida Eu quero que você Compre o que você quiser Ok? Hum, então eu posso Comprar o que eu quiser É, ué Eu falei pra você Você pode sim Então tá Agora só porque eu tô com raio Eu vou comprar tudo Calma, calma, calma Não, não faz isso Já era Você deixou Tá bom Deixa eu ver aqui O que eu vou comprar pra mim Eu vou querer comprar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Simplesmente Isso aqui Eu vou levar um presente Pra mim Que vai ser esse sapinho Maravilhoso Porque eu gostei dele muito Deixa eu colocar na minha cabeça Fica aqui Ah, se eu não quer ficar Então fica aí sozinho Não quero você mais E aqui tem coisas de pets Olha Nossa, 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 hein Homem-Aranha Você é muito sortudo Porque eu não achei Nenhum animal de estimação Que eu queria Só tinha um sapo E um rato Ha Ah, sorte, hein Sorte nada Agora é sua vez De comprar as coisas Tá bom, tá bom, tá bom É Ok, eu vou comprar um celular Pra ela Totalmente De nova geração Oi, vendedora Tudo bem? Então eu gostaria De perguntar aqui Se você não tem Nenhum outro Outro celular Mais bonito Sabe? Claro que temos É só você ir lá Onde tá no mostruário E pegar a cor que você deseja Tá bom Deixa eu comprar aqui Vou pegar esse celular aqui Tá bom Peguei esse Quanto que custa? Ah, esse tá baratinho Só 700 reais Ai Ai, meu coração Tudo isso? Tá bom então Ó, vou passar aqui Ok? Muito obrigado, moça E tenha um ótimo dia Pra você também, hein Tchau Tchau Ai, ai, ai Eu quero ver a cara dela Ela vai tá Quando eu chegar pra ela Com esse presentão Até eu tô feliz De ter comprado esse celular Oi Minha querida Mary Jane Aqui tá o seu celular Eu espero que você goste E possa mandar diversas carinhas E ficar um pouco mais feliz Aonde que eu vou ficar mais feliz? Você me deu isso? Deixa eu ver aqui se isso presta Tá bom Deixa eu ligar ele Hum, tem essas coisas, né? Tem esses novos emojis Olha Pelo menos você tirou um pouco da minha raiva Mas eu ainda estou Porque, olha Eu acho que eu tô começando a sentir alguma coisa muito estranha O que que acha de a gente voltar pra casa E repousar? Porque, olha Eu não tô aguentando Pode ser que o bebê Tenha que nascer mais cedo Ok Meu querido É, é Homem-aranha Eu tô um pouco enjoada aqui Eu vou deitar pra dormir, tá bom? Eu espero que se acontecer alguma coisa A gente vá lá pro médico Ai, meu Deus Só o que faltava Ela deve tá enjoada Porque ela tá grávida, né? Então tá bom Eu acho que eu posso fazer umas outras coisas E preparar Pra que ela fique boa logo E tenha uma ótima refeição Como exatamente isso aqui que eu vou fazer, né? Vou pegar aqui mais carnes E vou acabar fazendo tudo isso Mas antes eu vou ter que esquentar um pouco de água aqui, ó Peraí, deixa eu pegar aqui Esse café acho que tá velho, né? Melhor jogar esse café fora Peraí, peraí Deixa eu jogar um pouco desse café pro lixo Ah, acho que tá bom assim esse café Eu não nem consegui jogar ele fora Deixa eu abrir aqui a água Deixa eu esquentar aqui a água Prontinho Deixa eu fechar E agora Deixa eu colocar aqui pra fazer a água Pra água ficar um pouco mais quente E borbulhante, né? Depois disso Eu vou pegar aqui essa batata Vou pegar ela E vou jogar aqui dentro Com toda a certeza Desse mundo Ela vai ficar bem mais molinha E vai ficar bem saborosa, né? Então é só esperar ela ficar pronta Enquanto isso Eu preparo a carne aqui Porque eu quero fazer Uma incrível comida Pra minha querida Mary Jane Vou colocar até outra batata aqui Pra ficar assando também E um pouquinho de ovo também, né? Prontinho aqui Vamos deixar tudo isso sendo feito O ovo eu vou deixar aqui desse jeito E vou deixar isso aqui Isso aqui não Eu vou abrir aqui E vou juntar tudo Pronto Assim ficou bem melhor E tá prontinho Eu acho que ela pode até gostar Dessa comida aqui Que tem um ovo Uma batata E também tem uma carne aqui, né? Quando ela acordar Eu tenho certeza Que ela vai estar um arara E morrendo de fome, né? Mas agora Eu acho Que eu tenho que esperar Ela acordar E eu espero, né? Que o bebê Nasça o mais rápido possível E aí 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 Obrigado.